Agora a Isabela Corrêa conversando com a gente sobre saúde. Isabela, infelizmente, menos de 30% do público-alvo está vacinado contra a dengue em Santa Catarina. Boa tarde. Oi, Sabrina. Boa tarde para você. Bem-vinda de volta. A gente estávamos com saudades. Vamos então com informação porque, infelizmente, como você disse, o índice de imunização dessas crianças entre 10 e 14 anos de idade contra a dengue está muito abaixo do esperado aqui em Santa Catarina. E também uma estimativa que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde. Para termos uma noção, o nosso público-alvo é estimado aqui em Santa Catarina em pouco mais de 220 mil crianças até chegar nessa idade de 14 anos, já os adolescentes. Só que até esse momento foram imunizadas apenas 59 mil crianças dessa faixa etária e é considerado algo muito abaixo do esperado e estipulado pelo próprio Ministério da Saúde. A vacinação aqui em Joinville não segue o estilo do Estado porque ela está um pouco mais acima das demais cidades aqui de Santa Catarina. Então, Joinville é o município que mais imunizou até o momento. Nós temos uma imunização aproximada em mais de 33 mil crianças e adolescentes contra essa doença aqui no norte do Estado, na nossa cidade de Joinville. Quando a gente fala em situação da dengue em todo o nosso território, os números são altíssimos. Nós já falamos desde o início desse ano, 2024, o quanto essa luta contra a dengue tem sido difícil. No ano passado já foi algo muito complicado e nesse ano ainda mais. De acordo com a Divi, pelo seu relatório mais recente, mostra que nós temos mais de 340 mil casos confirmados da doença aqui no território estadual. Infelizmente, 260 pessoas já morreram desde o início desse 2024. Lembrando que a vacina está distribuída à disposição da população dessa faixa etária, de 10 a 14 anos de idade, em todas as salas de vacinação de todo o nosso Estado de Santa Catarina. Eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Isabela. Lembrando que a gente está com esse frio agora, talvez o mosquito dê uma trégua, mas logo, logo deve infelizmente voltar com tudo e a preocupação. Quem sabe, a gente tendo a vacinação cada vez mais completa, seria até uma forma de pressionar para que outras faixas etárias também pudessem entrar. Obrigada, Isabela, pelas informações. Só chamar a gente se tiver algo mais para complementar, é claro, ao vivo com as nossas equipes de jornalismo.